Pronto, gente. Chegamos aqui no YouTube. Eu e essa linda Carolina Cox, que está na Argentina. Como é que chama o nome da cidade, Carol? É Poçadas, na província de Misiones. Você que caiu de paraquedas aqui no YouTube, já deixa o teu like aqui no cantinho. Se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as notificações dos próximos convidados. E compartilha esse episódio com as pessoas que você acha que vão curtir o nosso conteúdo. A gente está falando sobre a Argentina, a gente está falando sobre dança, dança clássica, que é a especialização da Carol. Carol, quando a gente abriu aqui o Zoom, o que você me mostrou que você não tem usado? Ah, pois é, gente. Olha só. Eu estou numa relação antagônica com essa sapatina, entendeu? Porque é uma saudade, mas ao mesmo tempo dá um medo, porque é muito tempo sem botar. A gente não sabe como é que o corpo vai reagir. E aí, a região do tornozelo é bem para bailarino. Bailarino é atleta, né, Carol? É, é uma atleta, né? Eu brinco e falo assim, é corpo de atleta e alma de poeta. Peraí que tem alguém querendo me visitar aqui. Quem tá aqui? Eu tenho uma salsichinha, gente. Ela é muito carente. Então ela está me vendo aqui sentada e está tentando subir o meu fórum. Se ela quiser subir, pode deixar ela vir. Ela pode participar também. É, eu não sei. Ela tá dividida. Ela não sabe muito bem o que tá acontecendo. Não sabe. Mas você comentando, só fazendo um adendo aqui rapidinho, como a gente tá falando da Argentina, e quem gosta da Argentina, quem gosta de história, essa região aqui onde eu moro, ela é muito conhecida pelas missões jesuíticas. Então, aqui perto tem uma cidade chamada San Inácio, que tem várias ruínas das reduções jesuíticas. Então, é bem legal pra quem curte história, turismo histórico. Eu ainda não fui, você acredita? Mas também... Desde que você chegou aí, você ficou trancada... Eu cheguei. Ou eu só trabalhei, ou eu só fiquei trancada de casa. Uma coisa ou outra. E a quarentena que tá bem rigorosa no país, né? Então, é o que temos para o momento. Carol, me fala como é que os argentinos receberam vocês, você e seu marido. Olha só, a minha experiência... Eu já tinha estado na Argentina como turista em Buenos Aires, né? E depois eu estive aqui em missiones como turista e como residente. E a minha experiência, olha... Eu não sei se eu sou uma pessoa de sorte. Foi muito boa. Tanto em Buenos Aires, que eles são um pouco mais... Dizem, né? Eu não tive essa impressão, mas dizem que são um pouco mais fechados, um pouco mais sisudos. Exudos como aqui, que eles amam brasileiros aqui no norte da Argentina. Eles amam Santa Catarina. Capão da Canoa é as férias do pessoal. Eles falam, vamos para a Capau? Vamos para a Capau! Maravilhoso! Então, assim, olha, eu só posso... Nesse quesito, assim... E na maioria das coisas. Eu só tenho boas palavras da minha experiência aqui na Argentina, sabe? Me acolheram muito bem. Quando nós fomos a Buenos Aires, eu e meu marido, a gente foi na nossa lua de mel. Tem 10 anos isso. E... Bailarino, tudo maluco, né? O que eu fiz e levei. Colão, sapatilha, malha, tudo para fazer aula lá, né? Falei, vou achar um lugar para fazer aula. Essa é uma historinha curtinha. Meu marido também bailarino, mas ele já não fazia aula há muito tempo, né? Já estava só dando aula e tudo na época. Falei, vamos, vamos fazer aula. Arrumamos uma escola ali pertinho. Aí ele foi ele comprar a sapatilha para ele fazer a aula de meia ponte. Aí, meia cidade para ir atrás da sapatilha. A gente entrou numa loja e o rapaz, olha, eu não sei, mas vamos lá comigo. Aí levou a gente numa... Três lojas depois. O cara acompanhando a gente. Olha, ele quer comprar a sapatilha, você sabe onde tem? Eu também não sei. Aí levou a gente lá no postinho da polícia. Uma boa vontade, uma paciência. Então, quer dizer, as minhas impressões sempre foram muito boas. Quando viu, tinham cinco argentinos junto com vocês para comprar um par de sapatilha. Tinha a moça da loja, tinha o rapaz de outra loja, tinha o policial. Foi quase isso, entendeu? Então, assim, eu posso falar só das coisas que eu experimentei até agora e sempre foi muito bem tratada. Foi muito bem recebida, sabe? Como turista, como moradora. Eu acho que também pela região onde eu vivo, tem uma proximidade grande também com o Paraguai. Ele já tem... Já é meio que enraizado essa coisa de ser multicultural. De receber bem as pessoas de fora, sabe? Assim como o brasileiro também, né? Eu acho que o brasileiro recebe muito bem os gringos, né? Eu acho, também acho, sim. Eu acho que o bom da vida são essas experiências, né? No final das contas, o que fica guardado na gente são as boas experiências, as boas trocas que nós temos. Obviamente, a gente quer poder adquirir coisas e ter um conforto na vida. Eu digo por mim, assim, né? Que eu... O que eu te falei que eu saí realmente com as sapatilhas e os cachorros foi isso. Eu deixei apartamento com, sabe? Com piscina, academia de ginástica. Tinha tudo lá, meu apartamento próprio pra viver uma experiência. Além, óbvio, de que vim por uma experiência profissional. Mas a experiência de vida é o que... São coisas que movem. O que te move? Tô te respondendo. Não sei se você ia fazer essa pergunta, mas assim... A mim, o que me move, já tô antecipando, é você... É viver, né? É conhecer pessoas, uma comida diferente, um lugar diferente, uma música diferente. Não que eu seja uma pessoa, assim, até no começo, assim, eu achei que eu não ia conseguir me desapegar fácil, sabe? Fazer uma mudança tão radical fácil, assim. Então, não é que eu seja uma pessoa tão desprendida a esse ponto, né? Tipo, por exemplo, nessas circunstâncias de pandemia. Quando eu tô muito envolvida com o meu trabalho, muito, 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 eu realmente eu posso dizer que eu não sinto falta nem... Eu nem sinto fome, né? Porque você tá ali tão envolvido em produzir alguma coisa, né? Em oferecer alguma coisa pro teu aluno, pro teu público. Mas, por exemplo, nesses sete meses, a gente tá dentro de casa quase oito meses, desde o dia 12 de março. Nós estávamos na aula de balé, quando veio uma determinação da presidência, da instituição, né? Do parque. Fechando. E no meio da aula, foi assim, tchau. Então, assim, aí você começa a sentir falta de algumas coisas, né? De algumas pessoas que não estão perto, né? Daquele arroz feijão e farofa. O que que o pessoal não come? Mas é bom você falar o que você disse, porque eu acho que quando a gente sofre uma transformação dessa, quando a gente muda de um país, de uma cidade, de um lugar pro outro, eu acho que existe algo muito maior que isso, sabe? Eu sinto que quase é um chamado. Você e seu marido são como peças nesse jogo, nesse tabuleiro, onde a função de vocês é fundamental aonde vocês estão. Faz sentido? Faz. Faz, faz porque eu acho que nesse momento, quando eu vim pra cá o ano passado, eu acho que foi o momento que eu tinha que ter vindo. Eu não sou uma pessoa assim. Eu até tenho uma... Eu fiz uma live outro dia que era o que era dança pra você. E tem um pouco a ver com isso, o que te move, né? Porque no caso, o que me moveu a todos esses passos que eu dei, a todo esse desprendimento que a gente é obrigado a fazer, no fundo, foi a dança. Foram as experiências que a dança vem me proporcionando. Mas... Esse... Eu tava falando que eu não sou uma pessoa... Eu gostaria de ser uma pessoa, ter uma fé mais forte em alguma coisa. E eu não sou assim. Eu venho de uma família bem religiosa, meus pais e tudo. Eu acho que uma pessoa que tem uma fé muito, muito grande, ela lida melhor com certas situações. Mas eu... A minha vinda pra cá, ela era pra ter acontecido há três anos atrás, em 2017. E por questões burocráticas de contrato na companhia, não aconteceu. Eu já tinha recebido o convite. Meu marido já tava aqui. Tanto que ele voltou pro Brasil. Porque a gente não queria. A gente ficou um ano inteiro separados. E não... Né? A gente... Lógico, você casa, você quer ficar com o seu companheiro. E... E a gente não veio. Éramos pra ter vindo no começo de 2017 por questões de... De burocráticas aqui. A gente não pôde vir. E nesse ano, a minha sogra ficou doente. Ela teve um câncer de pâncreas. E eu falei... Sérgio, eu acho que... Apesar de eu não ser esse tipo de pessoa, nesse momento eu achei que... Foi exatamente o que você falou. Era a hora e o momento de nós estarmos lá. Principalmente ele. Pra estar lá pra mãe dele. Porque... Ele saiu de casa muito jovem. Viajou, dançou o mundo inteiro e tal. E nunca mais teve essa oportunidade de estar com a mãe dele. E ele pôde estar com a mãe dele até... Ficou... Apesar da gente ter continuado separados. Porque ele foi pra Mordo Alegre ficar com a mãe. Ele pôde estar com ela e pra ela nesse momento. E quando nós viemos pro outro lado... Ela faleceu em 2018. Mas assim... Eu acho que pra ele foi importante ele poder... Ter estado com ela. Fechar o capítulo, né? Exato, exato. Como ele saiu muito cedo de casa, né? Não pôde acompanhar tanto assim. Ele pôde estar exclusivamente pra ela nesse momento. E, por outro lado, quando nós viemos no ano passado... Foi um momento que aqui... Estava acontecendo, acho que é uma das coisas mais importantes que é um dos eventos, uma das produções, digamos. Mais importantes do... Que a escola teve. Que foi participar do quebra-nozes da companhia profissional. Que foi a primeira vez que se juntaram todos os corpos estáveis do teatro. Valé, coro, escola e orquestra. Estavam todos juntos. Então, foi um quebra-nozes, assim. Não foi um balanchine. Mas foi, assim, uma coisa que nunca foi feita aqui. E eu pude estar... Nós podemos estar na criação desse espetáculo. E eu acredito que foi a partir dessa criação que eu assumi. Eu era só professora na época, mas eu assumi toda a parte acadêmica da produção do quebra-nozes. Então, tudo que era relacionado à escola ficou a meu cargo. Óbvio que eu não fazia todas as coreografias, né? Mas, assim, todos os figurinos, todos os ensaios. Tudo eu que fui organizando, fui armando. Então, eu acho que a partir desse momento a porta se abriu mais pra mim. Então, você vê, realmente. Tem momentos que você para e pensa, assim. Não é a casa, né? Tinha que ser nesse momento. Mesmo vocês estando juntos, né? Vocês ainda viveram histórias separadas, né? Cada um viveu o seu momento. Exato. Mas pra que chegasse esse momento onde vocês estão agora. Sim. Finalmente juntos e ensinando. Juntos demais nessa quarentena. Até demais. Será que não dá pra dar uma passeada? Não, eu acho que assim, até eu acho que o fato da gente ter as mesmas paixões facilita, né? E ter as mesmas coisas que a gente... E ter paixões opostas também. Porque, por exemplo, dentro de casa, a gente, agora, na cidade a gente mora, na província onde a gente mora, é a segunda província com menos casos em todo o país. Então, a gente tem um tiro de covid, né? A gente tem uma certa liberdade. A gente pode ir na rua. A gente só não pode trabalhar. Porque como nós trabalhamos pra uma instituição do governo provincial, né? Uma escola da província. As instituições provinciais estão fechadas. Então, nós não podemos dar aulas presenciais. Mas a gente pode sair. A gente pode, eventualmente, ir no restaurante. A gente é vida, né? A gente também não tem um círculo social tão grande. Não deu muito tempo, assim, de construir. Mas a gente pode. Então, mas nesses meses todos, a gente ficou muito trancada dentro de casa. Apesar da gente ter a grande paixão que é o balé e o trabalho em conjunto, cada um tem as suas coisas que gosta de fazer. Então, assim, eu ficava muito com os cachorros. Saia muito com os cachorros. O Sérgio ama cozinhar. Eu odeio cozinhar. Então, assim, era a terapia dele. Era a cozinha. A minha era comer a comida. Cada um capou a terapia. Era ótimo. E era e continua sendo ótimo, né? Porque eu não tenho esse talento e nem tenho essa competência. Eu acho que a pessoa que sabe cozinhar e cozinha com amor e com prazer. É ótimo você ter alguém do seu lado que seja assim. Não é o meu caso. Eu não sou. Mas, assim, né? A gente realmente teve esse momento separado. E agora a gente pode estar juntos, trabalhando junto, né? Na verdade, a gente se conheceu trabalhando junto. Nós dávamos aula na mesma escola e eu era aluna dele, né? Da aula da turma de mais avançado e tudo. Mas é... A dança, a dança nos conectou e a gente se dá super bem com a dança e apesar da dança, né? Então, o que me move? A dança me move e a dança vem movendo a minha vida, né? E você... Com a gratidão. E a sua vida ter feito outras vidas se moverem também. Porque essa é a arte que você... Eu acho que esse é o propósito, assim. E hoje eu tava... Ontem, hoje, eu tava por acaso... Eu tava pensando muito nisso, assim. Que é uma postagem, né? Hoje a gente seguia muito pelas coisas que a gente vê na internet. Uma postagem que eu tinha compartilhada muitos anos atrás. E apareceu como recordação sobre, assim, como os artistas são pessoas corajosas, né? Porque a gente vive numa eterna insegurança. Né? Agora mais ainda. Né? Porque a gente depende... Nossa, primeiro que a nossa... O artista da dança, especialmente, né? O nosso prazo de validade é mais curto. Né? Num ápice, né? Físico. E eu pensando, assim... Que eu já equilibro um pouco mais diferente. Eu já não me olho mais só como uma artista. Alguém que produz arte. Mas como alguém que passa isso pras outras pessoas. Sabe? Como eu... Eu quero que outras pessoas aprendam e possam vivenciar coisas maravilhosas. Como eu vencei através da arte. Então, eu já fico sempre assim. Eu sou um artista. Tô na arte. E tô na coisa de ensinar o que eu aprendi. A minha arte. Obviamente, a gente sabe que as experiências são totalmente individuais. É. E cada um vivencia. E, né? Digere essa coisa. A sua própria maneira, né? Com seus próprios filtros. As suas próprias vivências. E olha onde a arte te levou, né, Carol? Exato. Assim. Quando eu vejo... Quando eu penso, assim... Porque eu, na realidade, eu sou advogada de formação, né? Eu já tava em outra vibe. Eu já fazia balera como hobby. E eu fui realmente me aprofundar e ter uma formação que me dê segurança e me dê condição de passar adiante adulta, sabe? Então, você vê. Quando eu já podia estar... O Sérgio brinca. Às vezes você pensa que você devia ter feito um concurso público, né? Igual a sua habilidade da faculdade. Aí eu falo. Às vezes o que é a segurança... Existe um limite tênue, eu acho, né? É até um pouco, eu acho radical, assim que eu vou falar, entre você estar seguro e você estar preso. Né? Às vezes essa segurança de você ter um emprego estável, de você ter um salário fixo. Isso te dá uma segurança? Óbvio que dá. Todo mundo precisa de dinheiro pra viver. Mas até que ponto isso te dá uma segurança ou isso te aprisiona de viver outras coisas? De arriscar outras coisas, né? Então, assim... Por um lado... Um pouco de incerteza te move. Olha, você não tá vendo, mas tem uma lágrima caindo aqui, ó. Porque eu tô me identificando com o que você tá falando. Eu estou vivendo esse momento. Pra quem tá acompanhando o podcast, o Abel está em crise de mudança, assim. É isso que eu quero fazer, não sei. Porque os teados estão todos fechados. A gente não dança, a gente não canta, a gente não interpreta. Eu tô aqui buscando outros mecanismos pra manter a minha sanidade mental e física. Mas os tempos são esses e é exatamente o que você falou. Né, assim... E esse que você tá falando, assim... O que manteve a minha sanidade foi isso aqui, ó. A parra na parede. Essa barrinha branquinha que, na verdade... E o marido deu de presente de aniversário. Bonitinho. Falou, vamos fazer aula na cadeira, que essa cadeira vai cair, vai quebrar. Não, e assim... Foi o que manteve a minha sanidade. Seguramente. Inseguramente. Inseguramente. Inseguramente, Carol. Não, olha só. Eu tenho que agradecer também, que eu tô num momento que eu... Aqui a gente não é um lugar pra você fazer dinheiro. Mas é uma instituição que manteve os seus funcionários. Legal. Então, assim, o aluguel tá pago e a reação dos cachorros tá comprada. Mas não é isso que me move. O resto é paciência, né, Carol? Porque a gente vai fazer... Se fosse por dinheiro, eu fazia um concurso. Seguramente. Mas, bem, entendeu? A gente passa por crises, a gente passa por... Altos e baixos. Por problemas. Mas a essência, a gente sempre... A gente sabe que isso é a nossa essência. Sem isso, a gente não é quem a gente é. Né? É mais forte. É mais forte que a gente. Eu acho que quem nega isso sofre muito. Acho que muita gente abre mão porque é difícil. Talvez muitas pessoas muito mais talentosas do que eu poderiam estar fazendo um trabalho muito melhor do que eu. Mas assusta. Mas, assusta. Assusta muito, assim. É um processo pessoal, né? É um processo pessoal. Então, talvez eu tivesse que viver esse outro lado de ter feito a faculdade de Direito, ter vivenciado essas coisas, para assumir, né? Assumir que eu preciso disso. Eu preciso disso. Carolzinha, muito obrigado. Obrigada a você, Léo. Eu amei esse episódio. Estou feliz. Esse episódio de uma carioca, professora de dança clássica, que mora no norte da Argentina, gente. No norte. Você sabe. Se eu morasse no sul, eu ia sofrer muito com o frio. Aqui faz bastante frio também, mas não neva, não é? Barilote, essas coisas. Léo, eu adorei também muito. Olha, me surpreendeu. Como fluiu. Tá vendo? Ficou nervosinha no primeiro segundo. É. Primeiro segundo, aquela, né? Aquela... Vou entrar, vou entrar. Mas é igual o palco, né? A gente fica ali na... O primeiro sorriso é de terror, assim. É um sorriso de pânico. A gente entra no palco, chega a estar doendo. Quando você vê, você fala, poxa, devia ter aproveitado mais. Exatamente. Muito obrigado, meu anjo. Obrigada a você. Muito sucesso. Obrigado. E você que acompanhou a gente aqui até o fim, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos dos próximos convidados e compartilhe esse conteúdo incrível que a Carol trouxe para a gente. Sion, a gente está assistindo. Um beijo enorme. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.